Noob vs Pro vs Hacker no Air Challenge Deixe aqui nos comentários qual que você é nessa competição Nossa, eu sou muito iniciante nesse jogo Eu tenho que prestar bastante atenção Pra saber o que é que eu tenho que fazer aqui Ok, ok, ok Deixa eu pegar aqui, tá dando super certo, né? Ah, ok Então eu acho que eu não posso ser um noob, 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 noob Noob assim, tão noob não, né? Porque eu terminei a corrida Mas que noob é esse que termina a corrida? Ah, eu peguei pouco cabelo O meu cabelo é pequeno Então muito provavelmente que eu peguei a quantidade pequenininha Que é a mínima pra pegar Ah, eu tenho que melhorar isso Na próxima aqui eu vou conseguir melhorar isso sim Tá bom, tô passeando, tô passeando Deixa eu pegar esse meu cabelão aqui Ok Ah, ah, quase que eu caio Aqui, passa pra cá Ai, não Não acredito Acabei caindo mesmo Ai, meu Deus Tá bom, tá bom, tá bom Respira, noobinho Respira, noobinho Que você vai conseguir passar Ah, ah, ah Não, não, não De novo não Ai, que coisa difícil Eu sabia que tava sendo muito fácil aquela Aquilo ali só podia ser sorte de principiante igual eu Ah, eu não tenho mais cabelo O que que eu posso fazer aqui agora Isso Ai, quase que eu caio Quase que eu caio e perco meus cabelos grandes que eu tinha Ai, meu Deus Tá bom, tá bom, tá bom Pelo menos eu consegui aqui Peguei pelo menos um pouquinho de cabelo Aonde será que eu vou chegar Hum, deixa eu ver Cheguei em 10 Só isso Ai, caramba Eu vou continuar sendo um noobinho Porque o maior recorde foi 125 Ai, meu Deus Tá bom Tá bom Essa aqui já foi minha segunda partida Pode ser que nas próximas eu melhore Tá bom Peguei aqui várias coisas Então tô com bastante cabelo aqui Então tá bom Ai, não Já perdi todo o cabelo que eu tinha Ai, ok Deixa eu passar pra cá Pra cá Pra cá Tá dando certo, né Ai, não acredito Eu vou perder mais os meus cabelos Vai ter uns cabelos Não, não Por que que eu fui escorregar? Afinal era pra ter escorregado nisso tudo Ai, meu Deus Tá bom Tô com bastante cabelo Já perdi o cabelo que eu tinha E perdi mais ainda E perdi mais Ai, meu cabelo tá grande, né Tá, tá bastante grande Mas agora não tá mais Eu caí Como que eu caí se eu tava na pista? Ai, meu Deus Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Eu sou um noobinho Mas o noobinho não pode ficar perdendo tanto ponto besta assim desse jeito Ai, eu quase não tenho cabelo Eu tô ficando careca Ai, caramba Ok, 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 ok Eu tenho que pegar todas essas coisas aqui Tá bom Quase que eu caio Peguei um monte de cabelo aqui E já perdi tudo O que que é isso? Ai, assim não vale Será que agora eu vou bater o meu próprio record? É, quase que eu bati Eu peguei 10 de cabelo, né O record continua sendo 125 Mas pelo menos, né Depois dessa complicação toda Eu consegui chegar no final, né Então, respeito o noobinho Porque o noobinho é muito bom mesmo E eu acho que se eu continuar jogando Eu vou ser um dos melhores Peraí, que coisa é essa? Ai, ai Que coisa é essa? Tem que pegar esses cabelos aqui? Ai, tá bom, né Já que tá falando que tem que pegar Eu tô pegando Eu nunca peguei tantos cabelos assim na minha vida Ai, que coisa boa Como é a sensação de ter cabelos gigantescos que eu já perdi Ai, 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 ai Como que o noobinho faz uma coisa dessas? Ai, ai, ai O que? O que aconteceu? Porque o meu jogo parou? Ai, não Cortaram o meu cabelo de novo Eu nunca na minha vida Que você é um pró Haha Eu sou o verdadeiro pro No hard challenge Ok Estou passando por aqui E eu tenho certeza Que eu vou vencer E passar na frente de todo mundo E bater o próprio recorde Só que eu tenho que tomar muito cuidado aqui Com essas engrenagens aqui Com essas serras elétricas Porque senão Eu tô lascado Ok Estamos com o super longo Deixa eu pegar aqui um pouco a chave Então deixa eu passar por aqui Aqui também Estou pegando Caraca Já fiquei como se fosse um rapunzel do tamanho do cabelo Certo Vamos ver aqui quanto que a gente vai fazer Fiz 100 É 100 tá legal Não tá ruim não Porque o recorde aqui de todos é 125 Será que algum dia Eu vou me tornar uma pessoa que consegue quebrar o recorde Que é esse 125 Deve ser o recorde mundial Mas eu acho Que só tem um tipo de pessoa Que pode bater esse recorde tão fácil Que é simplesmente o hacker né O hacker consegue fazer tudo isso Então tá Deixa eu passar aqui Mais rápido possível Até que não aconteça nada Então tá Tô passando Vou passar por aqui também Vamos que vamos Que vai dar super certo Ok Deixa eu pegar aqui Ai Não acredito O pró As vezes acaba se ferrando Igual aconteceu comigo Eu tava com cabelo gigantesco Mas pelo menos Eu fiz 35 né Eu ia me tornar um noob Se eu fizesse 10 Se eu fizesse 10 Ai sim Ia ser super ruim Mas como eu não fiz Eu acho que deu tudo certo Deu tudo legal Então tá bom Agora eu só tenho que continuar fazendo esse caminho por aqui Então vamos fazer esse caminho Pra pegar essas coisas todas Então tô passando pra cá Pra cá também Quase que o meu cabelo é cortado Mas eu não vai acontecer nem um pouco disso Então tá Tô passando Pega aqui o máximo de cabelo possível Pra descer agora Aqui Pra mostrar o tamanho Certo É Fizemos 80 de novo Olha Tá melhor do que eu esperava né Pelo menos a gente não tá Caindo na média E tudo mais Pelo menos dessa vez Deu tudo certo Então Conseguimos mais diamantes também Abrindo 3 baús Que a gente tinha que abrir Ok 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 Vamos continuar aqui Vamos ver Se vai dar super certo Essas coisas Então pega aqui Pega aqui Pega ali E só continuar Andando aqui Com o nosso querido cabelão Agora tá Ruivo né Agora tá loiro mesmo Então Passa pra cá Estamos com bastante cabelo E chegou na minha parte preferida Porque aqui eu pego Muito Mas muitos cabelos mesmo Só que aqui temos um problema Essa parte aqui Ela é bem problemática Se você não prestar atenção Igual eu não prestei Ai que tristeza Eu perdi Muito cabelo Que eu tinha né Agora se eu fizer Pelo menos 80 É muito Olha Fiz 50 Tá vendo Porque eu perdi Todo meu cabelo lá Mas pelo menos Eu não fiz Aquela parte lá Que fala que é muito pequeno Porque só quem faz aquilo São Os nubes né Então tá Vamos continuar aqui Pra última parte Do Pro né Porque eu acho que Se eu não bater o recorde agora Eu vou desistir Ou então vou falar Que aquele recorde É de algum hacker Ultra mega poderoso Ok Deixa eu passar por aqui Parou Parou Passa pra cá também E agora é só continuar andando aqui Bem tranquilinha Porque Ai não Por que que eu fui fazer isso Ok Tô passando Tô passando também Ai depois dessa Eu acredito que eu vá perder tudo E não vá fazer Ai eu até caí Ok 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 Pelo jeito O Pro né Virou um nube Hahaha Finalmente Estou aqui Agora eu posso pegar Todas essas coisas E bater o recorde mundial Que já é o meu próprio recorde Que é 125 Então Tô passando aqui também Agora que eu sei O meu O meu querido Truque na manga Que me deixa ser Mais poderoso Do que todo mundo Desse Desse jogo aqui Que é simplesmente parar Ao invés de sair correndo Que nem um maluco E por isso Eu me considero Um hacker Ultra mega poderoso Então tá Tô passando aqui Peguei mais e mais coisas E vamos ver Até onde esse cabelão Vai chegar Vai Desce 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 Deu 95 Caraca Ok 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 Não tá muito alto Mas tá bom pra um hacker né Já tá de bom tamanho Porque agora Vamos continuar aqui Porque eu tenho que bater Esse recorde de 125 Eu não me chamo Hacker máximo Ai Quase que eu perco aqui Só que como eu sou um hacker Eu nunca perco nada Então Não perdi nem um pouco de cabelo Agora Só subir pra cá E agora pegar os cabelos ruivos também Que já estão Super longos né Ai Eu perdi Aff O meu programa aqui De trapaças Não está funcionando Mais direito Por isso que eu perdi O meu super cabelão Ai que pena E quase que eu perco de novo aqui Mas pelo menos Eu acho que eu vou conseguir fazer Uns 80 Uns 50 Tá bom né Fiz 40 É Essa pontuação Foi uma pontuação de noob Pra quem fez quase 100 Na última Um verdadeiro hacker Não pode ficar Dessa forma Então se eu Não conseguir Completar Esse desafio Amanhã Eu vou voltar Com algum programa De trapaça Algum código De trapaça Muito Mais forte Pra vencer aqui O Rare Challenge O que estou passando Pra vencer Essa competição Aqui Porque o hacker Domina Pronto Passei aqui também E agora é só Continuar aqui Nesse ritmo Que vai dar Tudo certo Sem nunca ser cortado Esse cabelo Ok 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 Chegar mais rápido possível E pega o máximo De cabelo também Isso Vamos ver aqui O quanto que fez E Só Desisto O meu programa de hacker Está muito fraco É isso Um hacker nunca vai desistir De bater o recorde mundial Tá semi me Bundesick Tratado E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí